Ô galerinha, olha só, lembra que na nossa tabelinha tem um errinho ali, né? Eu fui olhar o gabarito da questão, uma coisa rara que ia acontecer, eu não gosto de olhar porque parece fraqueza, né? Eu gosto de tentar fazer, simular o que um aluno ia sentir, né? Mas como eu sabia que o problema tinha um detalhezinho gráfico, eu dei uma olhadinha lá no gabarito e vi que na solução ele faz uma multiplicação de matrizes mesmo. Lembra que eu te falei que dava pra fazer uma multiplicaçãozinha de matrizes? A gente montou as equações intuitivamente, né? Depois que eu troquei, eu tirei proteína, vitamina e sais minerais daqui, né? E coloquei assim, certo? Concorda comigo? Porque senão não faria sentido, lembra? Que multiplicação de matrizes eu posso fazer? Nós vamos chamar de A a quantidade em gramas do alimento A, B a quantidade em gramas do alimento B, e C a quantidade em gramas do alimento C. Como é que eu posso fazer esse produto de matrizes pra chegar no probleminha que eu quero? Vamos ver. Eu vou transformar a tabela que diz a quantidade de proteína, vitamina e sais minerais nos alimentos A, B e C. Tranquilo? E vou multiplicar isso pela quantidade dos alimentos A, B e C. Se eu fizer essa multiplicação, vamos ver o que acontece. Eu pego essa linha e multiplico pela coluna. Vai ficar 2A mais 10B mais 2C. E isso vai dar igual a quanto? 180. Deixa eu ver se é isso. Eu não quero errar de novo, né? Estamos na página 32, fazendo o exercício 3. Ele diz pra pegar aquilo ali e multiplicar por aquilo ali, perfeitinho, perfeitinho. É bem isso mesmo. E foi isso que a gente tinha feito ontem? Dá uma olhada. Será isso que a gente tinha feito? O que nós tínhamos feito ontem? A gente pegou a coluna em vez da linha. Não, a gente montou ela diretamente, né? Mas tu vê, se é isso mesmo, de fato a tabela não estava errada, cara. Pra isso ser dessa maneira, como a apostila sugere, então o meu grande erro foi supor que a tabela estava errada, a tabela não estava errada. O que me chama a atenção é que se isso aqui é proteína, eu pego as quantidades de proteínas e multiplico pelos alimentos A, B e C. Então, peraí, cara, a tabela tem um erro, sim. Mas o fato é isso aqui, o erro da tabela aqui era pra C, A, aqui era pra C, B e aqui era pra C, C. Tá aí. Compartilha comigo? Pra fazer sentido? Porque quando eu pego essa linha, galera, e multiplico, ó, por essa coluna, eu tô pegando a quantidade de alimento A e multiplicando, pior, dois, a quantidade de alimento B e a quantidade de alimento C, pra que eu iguale isso à quantidade de proteína, quer dizer que essa linha tem que ser informação da proteína dos alimentos A, B e C. Concorda comigo? Então, tu vê, tinha de fato um erro gráfico na questão, em vez de eu ter a humildade de olhar na solução qual era o erro gráfico pra corrigi-lo, eu tentei, não tem problema, tá enquadrado ainda, obrigado pela preocupação, eu tentei corrigir por conta própria, e aí em vez de colocar A, B e C aqui em cima, eu troquei proteína, vitamina e sais minerais, que alívio. Eu achava que eu tinha cometido um erro de matemática básico, ou um erro, né, de... Não, mas não. Que bom. Pera aí, deixa eu ver mesmo, eu tô tão aliviado que eu achava que era só mais um erro normal do Otávio. Não, não, foi um erro gráfico. Foi um erro gráfico. Então, lá na página 32, tira o A, o B e o C daqui, que não faz o menor sentido, e coloca o A, o B e o C ali. Aí sim, aí faz todo o sentido essa equação matricial. Deixa eu ver. Quantidade de proteína do alimento A, vezes a quantidade de alimento A, quantidade de proteína do alimento B, vezes a quantidade de alimento B, de alimento B, mais quantidade de proteína do alimento C, vezes a quantidade de alimento C, isso gera o primeiro elemento. O quarto do amigo? Linha multiplica, coluna, 4A mais 3B mais 8C. Linha multiplica, coluna, 10A mais 5B mais 12C. Isso tem que dar igual 280, 260 e 500. Por igualdade de matrizes, isso tem que ser igual a isso. esse tem que ser igual? Aliás, que ordem essa matriz tem? Obrigado, amigo. E essa aqui? Três linhas, uma coluna, não é? E realmente, a matriz resultante tem que ser uma matriz 3 por 1, concorda? Porque tem três linhas e uma coluna só. Está tudo somando, está vendo? Beleza. Aí, para poder fazer pela regra de Cramer, a gente chama de D, a matriz formada pelos coeficientes 2, 10, 2, 4, 3, 8, 10, 5, 12. Esse determinante vai ficar igual 6 vezes 12 é 72, 20 vezes 2 é 40, 800. dá 2, 11, vai 1, 912, menos 60, obrigado, 80, muito bom, 480, né? 4, aqui, né? Esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, 120, 120 vezes 4, 480, tranquilo? 8, 16 com 6 dá 22, vai 2, 620, D igual, dá 2, 11 menos 2, dá 9, 8 menos 2, 8 menos 6, dá 2, está errado? De acordo com o gabarito? 10, peraí, né? Peraí, né? Já que o orgulho foi pelas cucuias, só para eu poder economizar uma gota de tempo aqui, deixa eu ver, minha equação matricial foi montada toda certinha, ele só chamou de x, y e z, está tudo ok, está dando 146 esse primeiro determinante, ah, mas eu entendi, entendi, deu o dobro dele, é porque ele dividiu os elementos de uma das linhas por 2, ele pegou essa primeira linha aqui, e dividiu todo mundo por 2, ele tem esse direito? Tem, né? E se ele fez isso, o determinante fica? Dividido por 2, mas tanto dx quanto dc, vão ficar divididos por 2, né? Por isso que não vai alterar a resposta, eu achei que estivesse errado, mas está correto, sim, está correto o que nós estamos fazendo. Qual é agora? Já que ele quer a quantidade de alimento c, é isso? Ele quer a quantidade de alimento c, né? Eu vou calcular o dc, vamos ver quem é que vai ficar o nosso dc. Primeira coluna não mudou, concorda comigo? Segunda coluna não mudou, e no lugar dos coeficientes do elemento c, quem é que vai vir? 280, 260 e 500. Show de bola. Vamos calcular esse dc agora. Se caísse uma questão dessa na prova, com esse problema gráfico, o que nós faríamos? Anularíamos, né? Como a gente sempre faz, porque não faz sentido eu prejudicar um aluno em função de um erro que eu cometi, né? Ainda na questão 3 da página 32, vamos calcular o dc. Vamos ver. 6, 6 vezes 5, 30, 3 mil. 3 mil, mais 4 vezes 5, 20, 20 vezes 280. 2 vezes 28 é 56, com dois zeros. Concordam? Tranquilo, galera? 4 vezes 5, 20, né? 2 vezes 28 dá 56, 1 zero do 20, com um zero do 280. Certo? 26 mil, né? Certo? Mais 26 mil. Isso aqui é a soma da diagonal principal, menos a soma da diagonal secundária. Vamos lá. 3 vezes 28 é 60 mais... 24 dá 84, com dois zeros. É isso? 3 vezes 8, 24 vai 2, 6, 7, 8, 84. Um zero desse cara e um zero desse. Esse vezes esse, vezes esse. 2 vezes 5, 10, né? Vezes 260. É isso? Podemos zero a mais, né? E essa multiplicação aqui, 4 vezes 5, 20, 1, 2, 3 zeros. Show de bola. O DC vai ficar 26, 29 mil, 29 mil com 5, 600, 34 mil e 600, menos 20 mil, 10, 11 mil, né? 31, 31 mil. É isso? 8 mil com 2 mil, 10 mil, 600, 400 a mil, 11 mil, com 20 mil, 31 mil. DC ficou igual? 3 mil e 600. Ai, meu Deus. Aqui, 2, 4, 10, 10, 3, 5, perfeito? 2, 8, 12. Perfeito. Depois ele dividiu todo mundo por 2, da primeira linha. Não tem problema nenhum. Metade disso aqui é 146. Está correto esse nosso cara aqui. Beleza. Depois nós fizemos o quê? Nós pegamos esse cara aqui e geramos ele aqui, né? Perfeitinho. 2, 4 e 10, 5, 3 e 5, 280, 260, 520 está aqui no dele. 520. Deem uma olhada no enunciado para mim, por favor. 500. Está 500? Está lá. Então, houve mais um erro. além do erro original, né? Peraí, peraí, peraí. 500, está vendo aqui? Peraí, peraí. 520. 500, ó, 520. Eu estou certo, está errado. Legal, né? Aí, olha só. 3.600, quanto é a quantidade de alimento C? E isso, DC sobre D. A quantidade de alimento C, 3.600, 290, e 2. A quantidade de alimento C, vamos fazer essa bela divisão aqui, vai dar 1, né? 292, 10 menos 2 dá 8, aqui é 6. 5, 5 menos 9 dá 6, abaixa o zero. Como isso aqui é praticamente 300, dá? 2. Dá 4, 18 vai 1, 4 mais 1, 5. Dá 96, vírgula, abaixa o zero. Como é praticamente 300, dá 3. E deu, né? Como a gente já viu que a questão estava cheia de errinho, o próprio gabarito só daria redondo se no lugar do 500 houvesse 520. Então, tu vê, né? Houve um erro na hora de digitação lá, um erro gráfico que me destruiu quase uma aula inteira. É de ficar muito puto, né? Mas tudo bem. Para vocês, então, o gabarito do que estava no quadro ali, do que estava no quadrinho da apostila, 12,3. Se tu quiser substituir para um próximo exercício, o 500 por 520, o gabarito vai dar 10, vai dar a exata resposta. Certo? Maldita questão. Ah, agora é o desafio. Agora sim. Essa que deve ser difícil. Porque aquela outra ali, se estivesse bem organizadinha, eu percebi, inclusive, que vocês, ao me ajudar a montar a questão, mesmo sem a equação matricial, eu percebi que a galera estava consciente do que estava acontecendo. Então, foi só realmente problemas gráficos e de digitação. nada de mais. Tchau, tchau.